E olha só, a mídia já arrumou os culpados pela nuvem de gafanhotos na América do Sul. São o agronegócio e o aquecimento global. Segundo a Folha, aspas, é bastante provável que alterações ambientais causadas pela ação humana, como as grandes lavouras de monocultura, acabem favorecendo a formação desses bandos com dezenas de milhões de insetos. Acontece que nuvens de gafanhotos, como a que apareceu nos últimos dias na fronteira da Argentina com o Brasil, são um fenômeno registrado de forma intermitente há milênios. Os insetos são uma das dez pragas enviadas por Deus contra o Egito, segundo o livro bíblico do Êxodo, no Antigo Testamento. Também há menções a tais pragas em épicos gregos e hindus da Antiguidade. Tudo isso muito antes de surgir qualquer pesticida ou fumaça vinda de alguma chaminé ou de escapamento de carro. Tá então, né, Fius, a esquerda politizando até a nuvem de gafanhotos. Um minuto e meio. É, não dá nem pra chamar de esquerda isso, né, Vitor? Isso é o catastrofista, isso é a caçandra, né? Isso assim, eles não podem ver uma calamidade enunciada que eles ficam incitadíssimos, né? O agronegócio tá carregando o Brasil nas costas, né? E nesse momento de pandemia, especialmente, o campo continuou trabalhando pra alimentar as pessoas. E não tem nada disso, eles estão criando uma mística. E é por isso que a Greta Thunberg, né, com todo respeito a ela, mas uma adolescente, uma menina, vira um oráculo, né, do ambientalismo mundial. É porque essa é a idade, esse é o nível de maturidade dessas forças ambientalistas, que não são ambientalistas, não conseguem nem ser de esquerda. Elas são ali procurando uma catástrofe, procurando um inimigo imaginário pra contar a história triste, achando que vão viver disso. Diga aí, Augusto, um minutinho também. Como é que você vai criar um negócio desse à distância? Como mostrou, disse ontem no Jornal da Manhã, a ministra da Agricultura, é muito provável, tomara que isso aconteça, pra desmoralizar esse bando de idiotas aí. Essa nuvem de gafanhotos, como está chovendo muito no Rio Grande do Sul, ela não entrou no Brasil, não cruzou a fronteira e muito provavelmente ela vai se deslocar para o Uruguai. Então como é que é? O agronegócio brasileiro provoca problemas lá, à distância. Eles são imbecis, né? Daqui a pouco vão atribuir ao governo atual e ao agronegócio até a peste negra, até a gripe espanhola que aconteceu em 1918 e 1919. É isso aí. Tem 30 segundinhos, né, Maria? Bem rápido. É, isso aí é stazional, é quebra do equilíbrio. Os gafanhotos, quando ainda pequenos, eles podem ser predados por sapos, predadores naturais e de tempos em tempos vem, não tem nada disso. Pelo contrário, a acusação de sempre é que o agronegócio usa muito veneno e que mataria insetos, né?